Você só critica Freud, pra mim ele é como um pai Hoje sim ele é meu totem, então matá-lo você não vai Freud não fez mal algum, respeite nosso tabu Ou sofrerá a castração no mal-estar da civilização Eu sou Freud, super Freud, comigo ninguém pode, nem fode não Eu sou Freud, super Freud, comigo ninguém pode, nem fode não Lave a sua boca, antes de falar de Freud Você com sua crença louca, respeite a mãe, psicanálise Lave a sua boca, antes de falar de Freud Você com sua crença louca, respeite a mãe, psicanálise Eu sou Freud, super Freud, comigo ninguém pode, nem fode não Eu sou Freud, super Freud, comigo ninguém pode, nem fode não Não foda a Freud, não foda a Freud, ele é meu totem, meu parzão Não foda a Freud, não foda a Freud, então aceite a castração Não foda a Freud, não foda a Freud, não foda a Freud, é um tabu mais que cristão Não foda a Freud, não foda a Freud, não foda a Freud, não foda a Freud, então aceite a castração Não foda Freud, não foda Freud, Freud não Não foda Freud, ele é meu totem, meu paizão Não foda Freud, não foda Freud, Freud não Não foda Freud, é um tabu mais que cristão Ele é meu totem, meu paizão, então aceite a castração Regra da civilização, é um tabu mais que cristão Legenda por Sônia Ruberti